Na verdade, não existe improvisação. A improvisação é uma, vamos dizer assim, você sofre uma espécie de possessão em tempo real de toda a história da sua vida. Você nunca zera as coisas, você está sempre expressando a sua experiência de vida. Então, o preconceito que às vezes as pessoas têm com a improvisação como sendo uma coisa arbitrária e sem sentido, é, na verdade, nada mais do que uma ignorância e um preconceito. Porque qualquer coisa que você faz, qualquer ação, ela está impregnada em toda a história da sua vida. Então, para o bem ou para o mal, sim ou não, ela tem algum sentido.